Olá, meninas! Hoje eu vou fazer uma esmaltação com vocês. Vou utilizar esse esmalte novinho da Colorama. A coleção é Manicure de Sucesso e a cor é Escolhe Você. A gente vai passar a primeira camadinha. É um esmalte que cobre maravilhosamente bem. E essa coleção tem cores lindas. Tem amarelo em tom pastel, tem verdinho, coral... E é uma coleção que cobre muito bem, bem pigmentado. E, eu não sei se no vídeo vai ser diferente, mas a cor chega até a lembrar um terracota, porque ele não é um vermelho sangue. É muito lindo. Vou esperar dar uma secadinha pra passar a segunda camada. Vou passar a segunda camada e passar o palito, tá? Lembrando que no fim de toda a esmaltação, toda a cutilagem, perdão, a gente faça a base. Gente, tá muito calor. Então, automaticamente vai fazer bolinha, tá? Então, o que a gente vai usar? Eu vou usar o top coat da Colorama. Eu gosto de passar o top coat somente nos casos como esse, que é bolinha, tá bom? Que só ele tampa. No dedão... No dedo do meio... Venho girando, ó. Dedo indicador. Giro o palitinho. Agora, dedão. Troco o meu algodão. Vou tirar todo o excesso. Agora, colo no dedo do meio, bem no cantinho. Tomar cuidado quando vocês forem comprar a joinha, porque... Se você compra a joinha e deixa muito tempo guardada, elas vão ficando secas, tá? Por melhor que seja a qualidade dela. Ela vai ressecando a base. E ainda assim, eu falo que eu ainda não sei como arrumar, porque deve ter alguma técnicazinha, alguma coisa de recuperar, porque eu já perdi muita joinha, assim. Na verdade, hoje em dia eu nem compro em grande quantidade. Eu vou comprando aos poucos, pra ela não estragar. Porque senão, só dinheiro perdido. Então, se tiver alguém que faça joinha e sabe como recuperar, pode deixar aí nos comentários também. Como as meninas estão sempre vendo o vídeo, aí já ajuda as outras pessoas também, tá? E esse é o resultado finalizado. E aí, meninas? Gostaram do nosso vídeo? Então, se você quiser saber mais dos nossos cursos, você pode chamar no WhatsApp ou entrar no site, que tá aqui no link abaixo. Tem curso de cabeleireiro, manicure, pedicure, espas dos pés. Tem cursos também de alongamento de fibra de vidro. Nesses cursos eu ensino a esmaltação em gel. É bem completo pra vocês que querem mudar de profissão ou querem se aperfeiçoar. Pra você que já é manicure e quer ingressar em outra área, essa é a oportunidade. Então, chama no WhatsApp abaixo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e deixar suas dúvidas nos comentários, tá? Isso é muito importante. Quem tiver sugestão também, pode deixar nos comentários. Lembrando, ativa o sininho da notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. E tem conteúdos maravilhosos no nosso canal. Um beijo e até a próxima.